Mais que nada Mais que nada Mais que nada Sai da minha frente que eu quero passar Pois o samba está animado O que eu quero é sambar Este samba Que misto de maratatu É sambar de preto meio Samba de preto tu Mais que nada Você não vai querer O cheio no final Mas que nada Blacker peas came to make it hotter We beat the fire stop Bubblin' up just like lava Like lava Heated like a sauna Penetrating through your body armor Rhythmically remassaja With hip hop mix up with samba So yes yes y'all You know we never stop we never rest y'all The blacker peas will keep it funky fresh y'all And we won't stop until we get y'all Until we get y'all Say it And we won't stop until we get y'all Until we get y'all Say it BAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMBAMB Este samba que é misto de maracadu É samba de preto velho, samba de preto dutu Este samba que é misto de maracadu É samba de preto velho, samba de preto dutu Este samba que é misto de maracadu É samba de preto velho, samba de preto dutu Este samba que é misto de maracadu É samba de preto velho, samba de preto dutu Este samba que é misto de maracadu É samba de preto velho, samba de preto velho Este samba que é misto de maracadu É samba de preto velho E eu te sinto a minha filha E eu te sinto a minha filha Vai, 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 vai Este samba que misto de macacu É samba de preto bem É samba de preto bem